Fala galera, beleza? Meu nome é Antônio Alas Desculpe, desculpe pelo vídeo improvisado aqui com a câmera na mão Tremendo demais, é porque eu não estou em casa Vim aqui na casa de um cliente para resolver um problema muito sério Que é os drives de rede que estão faltando nos computadores Geralmente como você formata o PC ou o notebook Geralmente vem faltando drive, não é toda a vida não Mas a maioria das vezes sim, tem drive específico para cada máquina Mas tem programas como esse que funciona em vários notebooks e PC Que esse aqui é o caso desse PC de mesa aqui Beleza, tudo bem? E como vocês podem ver aqui, não está Não tem nenhuma conexão Se você vir aqui em adaptadores Você percebe que não aparece nada Porque não tem nenhum drive instalado Você vai baixar aí Esse programinha aqui Chamado driver de rede R7BD Beleza? Como é que você faz o download? Você vai na casa de um amigo, pede para um vizinho, para um colega Fazer esse download O link eu vou deixar na descrição do vídeo Faz esse download E você traz um pendrive para a sua máquina Depois que você colocar Você instala Vai pedir aqui o caminho Para onde irá Extrair os arquivos Você dá um ok Beleza Aguarda Pois é galera Esse é um problema muito comum Na formatação de computadores e notebooks Como eu disse Cada computador tem seus próprios drives de rede Mas esse programa é como se fosse uma coletividade de vários drives De vários computadores Funciona em vários computadores Não custa nada você tentar Você que está batendo a cabeça aí E não conseguiu achar ainda Agora vamos esperar Pronto Ele já detectou a minha placa De rede Que é Realtec RTL Está aqui Só que você precisa saber Vai ser mais atual Beleza? Ele detecta automático Se você só clicar Ok Ele dá um permitir Vem avançar E vai estar instalando Pronto galera A coisa usou aqui Já vai estar rodando aqui Automaticamente Aqui Vocês podem ver Já mudou Antes estava um X Agora está Tipo como se estivesse Procurando a rede Vamos dar um concluir aqui Beleza? Concluiu O link para baixar o programa Vai estar na descrição do vídeo Peço a vocês que Deixe seu like aí Se inscreva no canal Disse aqui Rede não identificada Vou configurar ela aqui Mas o importante É que os drives Estão instalados Falou? Fique com Deus Até a próxima Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus